Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não viria jamais Aos olhos do Pai Você é linda Você é linda Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não viria jamais Não viria jamais Princesa 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 Aos olhos do Pai Hoje vai Hoje vai ser uma festa Parabéns 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 Cante novamente Cante novamente Que a gente pede gris Parabéns Parabéns Hoje vai ser um dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente pede gris É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rátir Parabéns Parabéns Que hoje é um seu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Cante novamente Que a gente pede gris Parabéns Parabéns pra você É saudável, querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Cada vez pra você É saudável, querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa, ela fica mais velha Faz anos, o azar é só dele Cada ano que passa, ele fica mais velho Cada vez pra você É saudável pra comer Um presente que é bom Que se exige prazer Com quem será? Com quem será? Com quem será que você vai casar? Vai depender! Vai depender! Vai depender! Se eu vi vai querer Com quem será? Com quem será? Com quem será que você vai casar? Vai depender! Vai depender! Vai depender! Se eu vi vai querer! Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.